O APN oficial, eu me esforcei aqui para terminar logo, consegui publicar a primeira versão, a primeira versão do APN. O link vai ficar na descrição do vídeo, e esse APN, na verdade, ele veio de um exercício que eu fiz para o meu postdoc, sobre autoconhecimento, de você ter autoconhecimento do que você está sentindo, dos sentimentos que você sente. E o nosso sentimento demora um pouco carregar, que eu estou usando um servidor próprio protótipo, e o servidor protótipo, estou usando um servidor Heroku, para que se você for dele, se você for desse envolvido web, a Heroku é de graça, só que para você ter acesso a todos os recursos, você tem que pagar, e eu estou usando, é prototipado, estou usando um servidor de graça, agora eu estou para castigar, sem dúvida de Deus. Eu já fiz os testes, esse aqui é um simulador, você tem muito bem, a maior parte dos produtos, são os ativos mais comuns, se você girar aqui, está vendo, esse aqui é um simulador dispositivo pequeno, então eu já desenhei ele para ser responsivo, eu já desenhei ele para ser responsivo, porque muito provavelmente eu até fiz uma sondagem, perguntando, Titi, você carrega com vocês, eu fiquei surpreso, no sondagem, não apareceu o smartphone, como se você mais carrega com você, eu chuparia que seria smartphone. Então, sim, ele já foi criado para isso mesmo, para que você possa acessá-lo, se é mais fácil, vai te ajudar. Aqui eu já fiz o login, como eu fiz o login, ele salva para você, salva na memória local, você pode te ajudar, se não quiser ficar entrando, mas você pode ficar falando o que você quiser, por exemplo, agora, Henrique, Henrique, eu não encontro, eu não gosto muito, eu não gosto muito, eu não gosto muito, você vai começar, você vai começar, já salvou, mudou o nome, já está salva, tanto se você ver aqui, já aparece, Henrique, está vendo, se voltar aqui, então, está aqui, e aqui você precisa de sentimentos, por exemplo, ter alguma coisa, caso você não saiba de sentimentos, não tem preocupação, você está com merecimento, mas aqui, por exemplo, eu coloquei para você aqui, se você clicar aqui, necessidades atendidas, necessidades não atendidas, são dois tipos de necessidades, e aqui, você encontra aqui, a lista, se você tiver um dispositivo pequeno, por exemplo, eu já fiz o teste, se ele tiver um dispositivo pequeno, ele, nos dispositivos pequenos, tem que apertar, está vendo, você aperta, segura, está vendo, ele copiar, aparece, se você tiver um dispositivo pequeno, vai ser difícil, de ficar, se você no computador, eu faço, você escolhe, o sentimento, no futuro, eu vou publicar, alguns artigos, falando de cada sentimento, você também é convidado, para você pesquisar, mas no início, não se preocupa, o que alerta, no início, você não precisa se preocupar, em acertar, sabe, e você pode, que na hora que a gente está, a gente está emocionalmente, pesado, a gente está emocionalmente, pesado, eu já passei por isso, quando está com uma distração, acho difícil até, até da gente pensar, qual o sentimento, que você quer, expressar, então não há necessidade, você pode errar, aqui não é acertar, não é uma tese de doutorado, mestrado, nada disso não, a ideia é criar consciência, então no início, no início vai ser difícil, sabe, e é como aprender uma língua, sabe, se você aprender inglês, ou qualquer língua, mesmo em português, tem palavras que eu não conheço, então a gente não vai aprender, todos os sentimentos, mas você vai ver, que existe um conjunto de sentimentos, que é mais comum para você, sabe, então esse sentimento, que é muito importante, terão muito, possivelmente, os sentimentos que você usar, com maior frequência, então você vai ver que, apesar daqueles planários enormes, os sentimentos que a gente viu lá, muito provavelmente, você não vai usar a toa, tem até um livro legal, depois eu talvez, dele como referência, o livro, ele é só sobre sentimentos humanos, sabe, cada capítulo, na verdade, é um sentimento humano, traga futuramente no blog, ou talvez na documentação, isso aqui é documentação, né, esse aqui também, esse aqui, esse aqui é documentação, tá vendo, aí o que aparece no início, aqui para vocês, uma vez que você, quando vocês quiserem, não tem nenhum problema, você vai aqui em salvar, salvou, tá vendo, aí aqui, aqui tem a nuvem de palavras, que é o que eu gerei, a nuvem de palavras, me deu uma autoconsciência, que eu fui com o maior parte do tempo, estressado, preocupado, a ideia é isso, me gerar autoconsciência, não acho que não existe sentimento bom, não existe sentimento ruim, o sentimento, todo sentimento é sentimento humano, eu até, eu até faço uma previsão, né, de que se eu fazer novamente minha nuvem de sentimentos, vai ser diferente, porque eu estou escrevendo sobre isso agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, só para a curiosidade, aproveitar um pouco, e vou mostrar, a curiosidade que eu mostro,